É Maria, é Maria, é Maria. Vem lá, Marília. Vem lá, vai lá, vai lá. Vem lá, vem lá, vai lá. Vem lá. Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade. Muita felicidade que nos vamos terminar. Parabéns pra você, dessa data querida. Vai Gigi, vai Gigi Agora é essa aí, essa aí Vai lá Agora eu vou cantar um outro aniversário agora, hein? Agora, hein? Parabéns pra você Minha alma é quem diz Deus te cubra de bênção E te faça feliz Apaga, 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 apaga! E aí Brava, Senhor!